E aí galera, eu sou o Tom, estamos aqui na Queda Livre, vamos jogar agora o Rafael do Avião, mais um malucão. E aí Rafael, tá amarradão aí? Preparado? Preparado. Tem certeza? Absoluto. Então é isso aí, quem veio com você aí? Fica a Letícia, é sua? Dá um beijo na esposa aí, vai que acaba a bateria aqui de última hora. Quem mais? E aí todos, junta todo mundo aí. Junta lá com eles também? Beijo também não. Beijo também não? Você que sabe, fica à vontade. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Que loucura! Amor, não vai ser dessa vez, você vai ficar com o seguro nenhum! A próxima vez, a próxima é você! E aí, garoto! E aí, muito louco, muito louco! Só vivendo, só fazendo pra ver qual é que é, né? Meu, incrível, cara, incrível! Saca aí, parabéns, mandou super bem, estejam bem-vindos à Queda Livre aí, ó! Espero te ver novamente, hein? Na próxima, de novo! Só você? Isso aí, garoto!